Chegamos aqui no nosso encontro, esse encontro semanal, encontro mensal, encontro diário, o que a gente repete. O público pede, a gente volta, graças a Deus. Sinal que a gente está levando para vocês um conteúdo que vocês estão gostando. E hoje tenho dois conteúdos maravilhosos. Eu tenho um conteúdo de conversar, tenho a honra de estar recebendo aqui a monja venerável Tezin Nandro. Falei tudo certinho? Certinho. Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença, de estar aqui conosco. A monja Nandro, foi um conhecimento, foi uma chegada para a Expo, talvez uma das últimas agora, mas que já é a nossa grande atração. Uma pessoa que tem sempre uma palavra para te dar, tem sempre um ensinamento, tem sempre uma coisa diferente para falar. Então, vamos começar. Qual a sua religião? Então, eu sou monja da tradição budista tibetana, porque mesmo dentro do budismo tem várias linhas. A gente trabalha em muita harmonia e tal, mas é do budismo tibetano. O que é ser uma venerável? O fato de ser venerável, apesar de ser um título, a gente tenta falar de humildade, mas também o venerável, é porque a gente tem votos. Então, é venerável por apreciar votos, um compromisso que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa atitude. É muito parecido com o venerável do espiritismo. Ah, é? É, porque no espiritismo o venerável é pelo tempo que se dedicou, pelo trabalho que fez, aí ela chega a ser um venerável. Eu acho muito parecido. É o tempo de sua dedicação, de trabalho, não é isso? Sim. Então, certo. Mas aí, como eu comentei, no dia a dia, a gente fala monja, fala nandro, não é? Eu falo monja o tempo todo. Às vezes, eu só boto nandro. Aí vai indo, mas dá certo. Monja nandro, o budismo tibetano, vocês estão ligados ao Dalai Lama, é isso? Sim, isso. Certo. A senhora já o conhece pessoalmente? É, eu tive a honra de receber os votos dele, não é? Ou? É. Em 2005. Então, eu me tornei budista em 2000, fui para a Índia em 2003, fui para Daransala, onde a sua santidade Dalai Lama mora no exílio. E é em 2005 que eu tomei os votos lá. Então, eu falo assim, que não fui só eu, né? Assim, tinham 200... Nós éramos um grupo de 200 pessoas, mas, assim, é uma honra enorme, né? Chega um momento que a gente vai de três em três, a gente vai até ele, aí ele abençoa a saia, abençoa alguns utensílios nossos, assim. Então, isso é uma forma de manter muito sólidos os votos também, né? Imagino. Saber de que foi receber o dele, assim, né? Desde quando você é monge? Desde que idade? Então, desde 2000 e... Meus primeiros votos foram em 2004. Você tinha quantos anos? Então, eu tinha 34. 34. Você tinha outra religião antes? Então, eu era católica, né? E minha família toda é católica. E uma coisa, assim, eu percebo... Hoje, vendo, assim, o quanto a minha espiritualidade sempre foi importante. Eu sempre gostei. Eu adorei meu catecismo, por exemplo. Ah, eu também. E falo isso sempre. Novena, né? E a outra coisa também. Eu olhava num prédio no interior do Paraná, em Londrina, assim. E adorava aquela coisa, né? Da da Santa, assim. Pelo menos duas vezes por semana eu estou fazendo minha novena, né? Então, eu... Quando eu tinha... Eu acho que uns 20, mais ou menos, eu retornei para a igreja lá em Curitiba de ler a primeira leitura, a segunda leitura. Então, foi esse processo. E aí, não sei, assim, realmente... Aí, assim, há transformação, né? Aconteceu em 1999. E aí tem uma brincadeira, assim, que as pessoas gostam, porque eu fui assistir o filme Sete Anos no Tibete. Certo. E eu fui por causa do Brad Pitt. Ah! Assim, eu não tinha a mínima ideia de quem era o Tibete, quem era o Dalai Lama, do budista tibetano. Eu morava em Búzios, fui no Cine Bardô ali. Fui por causa dele mesmo, assim, né? Assim, pela... Ele tinha aparecido lá em Thelma e Luiz, assim. Então, eu fui. E aí, quando eu cheguei no filme, eu me encantei, assim, né? Porque eu tinha uma coisa... Eu nunca tive animais de estimação, mas eu tinha uma coisa assim... Por que a gente, ser humano, parece ser o mais importante? Eu tinha uma coisa com os animais, sabe? E ali, no filme, me mostraram... Me mostrou algumas nuances disso, assim, a preocupação que eles tiveram com as minhocas quando estavam construindo teatro, que eles dizem que todos são as nossas mães, né? Devido ao entendimento de outras vidas, de reencarnações, que a gente tem que tomar cuidado com todos os seres. Então, aquilo foi... Isso foi... Duas semanas depois, o Dalai Lama veio para o Brasil, em 99, depois de 92, né? E foi para a Ópera de Arame, em Curitiba, onde eu morava, que eu morava, que eu tinha morado lá. E aí é onde tudo começou, né? Assim, aí eu comecei a estudar e aí eu me aprofundei e eu vi que a forma de encontrar a felicidade que eu procurava era muito contemplativa, assim. Eu tinha que entender que as emoções de raiva, inveja, ciúmes, é o que me traz a infelicidade, é o que me traz o sofrimento. Então, aí foi, assim, é muito lógico o budismo, de uma certa forma, né? Apesar de chegar num nível que também existe a fé, existe uma coisa que vai além da lógica, assim. Mas, então, os dois é o que fez eu aí me tornar budista. Vocês se, como eu vou dizer, vocês se retiram da vida de vocês toda a vaidade, é isso? Bom, aí a gente está falando mais como monja, como monástico, né? Que é muito importante, só para desmistificar um pouquinho, Luzia, que, assim, o budismo, assim, tanto a parte monástica quanto mulheres que não são monjas é muito presente, né? Então, assim, os ensinamentos, às vezes o budismo se liga muito só ao monge e à monja, mas não, assim, como ele pode ser praticado e deve ser praticado por todo mundo, dependendo da vida... Sim, eu tenho uma amiga, uma atriz do Moraes, minha querida, que pratica o budismo sem ser uma monja. Sim, sim. Mas, por exemplo, eu não falo com ela nunca num determinado horário, que é o horário da oração dela. Então, não adianta que naquele horário não se fale. Tem que esperar ou antes ou depois, eu sempre vou depois. Então, é uma pessoa que não é uma monja, mas pratica. Que tem a disciplina, né? Que é uma coisa que a gente fala muito. Que passa muita coisa boa para a gente também. É, que bom. Então, eu tenho... Então, por exemplo, essa é a minha roupa, eu tenho que usar só essa roupa, né? É, a gente raspa o cabelo, esse tipo de coisa. Por que raspar o cabelo? Então, assim, é da vaidade, né? Assim, porque a gente diz que o budista, né? Em tibetano, como a gente fala, a gente fala que a gente é o cientista do interior, né? Do nosso interior. Então, quanto menos... Não é só pela vaidade. Ah, não está errado a vaidade, entende? É mais para se concentrar no seu interior, nessas emoções que a gente tem. Então, o fato... Eu vejo que o quanto eu estou livre, eu me sinto livre de eu não ter que pensar no meu cabelo. Opa! Você nem imagina. Pois é. Entendeu? De eu não ter que pensar em maquiagem. De eu não ter que pensar... Assim, o fato da roupa em si, né? De escolher no armário que roupa. Hoje, eu falo, né? Eu escolho entre língua suja, frio ou calor. E é uma liberdade. E é uma liberdade que, assim, menos coisas na nossa mente. Sabe? Você sabe que eu gosto muito de ver aonde as religiões se encontram. Eu sempre falo isso lá no grupo, inclusive, né? É. Por exemplo, na Semana Santa, nós também, a gente fica desprovidos de vaidade. Eu, por exemplo, não uso nenhum tipo de joia, eu não uso nenhum tipo de roupa, eu uso uma roupa sempre comum. Eu já tenho até essa roupa. Eu vejo sempre uma roupa comum, o cabelo é sempre preso, é um rabo de cavalo. Eu fico completamente desprovido de vaidade. Porque eu acho que é uma semana que você tem pra você elevar o seu pensamento a tudo que passou. Claro que a gente sabe que Jesus não morreu naquele dia, não é isso. É pra você lembrar tudo que aconteceu, pra que fique marcado em você, pra não aconteça de novo, pra que você melhore como pessoa. Pra você melhorar como pessoa, acho que a primeira coisa que você tem que pede é desprovido da vaidade. Porque, senão, ela vai acabar te atrapalhando. E eu vejo muito isso em vocês. Só que eu consigo achar vocês muito bonitas. Eu, pelo menos, tenho contato com quatro. Só embaixo, todas usam óculos, eu queria dizer isso. Mas eu não sei se essa paz interior que vocês têm, ela transcende, ela passa pra fora. Não sei se alguém já disse isso a você. Mas a gente consegue sentir essa paz que vocês têm. É uma coisa que a gente fala, é interessante, uma coisa que é falado aí, assim, nos ensinamentos, né? É que a ética, Luzia, a moralidade, traz uma beleza. Sim. Entendeu? Então, assim, são, na verdade, vão sendo atitudes, assim, que a gente não explica da forma que talvez você haja, que não seja tão fisicamente, e que passe isso, né? Não, e você vê, por exemplo, eu já fiz retiros e que a gente tem que dormir em saco de dormir, dormir no chão, ir pegar água no poço, tomar banho frio. E eu fiquei muito feliz, assim, a minha conexão sagrada, ela foi intensa, e que nem sempre acontece aqui. Porque aqui você está correndo o tempo todo, nem hoje. Hoje é um dia que eu já amanheci correndo e vou correndo até o final do dia. E aí, qual é a hora que você tem pra parar, pra elevar o seu pensamento ao pai e agradecer? Porque eu agradeço sempre. Então, só à noite, né? O que não seria justo. Porque aí, por exemplo, eu vejo os muçulmanos e eles têm, acho que são cinco ou sete orações diárias. E eu acho aquilo tão bonito, porque realmente você tem que agradecer. Vocês têm um número de orações diárias? Então, uma das coisas que mais me encantou no budismo é o fato de a gente trazer para o dia a dia o máximo a nossa... E não só nas cerimônias, assim. Então, a gente também tem as dez virtudes da mesma forma que os dez mandamentos. Então, mas basicamente a gente tem pela manhã e à noite. Então, a gente começa pela manhã e à noite. Pela manhã a gente faz a nossa motivação, toda a nossa intenção de como a gente quer o seu nosso dia. E justamente à noite é a reflexão para ver como que foi. E aí a gente faz práticas de purificação, assim, né? De dar uma olhadinha às ações, como foram durante o dia, para dar essa refletida e transformar para que o dia seguinte seja melhor, né? Mas isso são as formais. Agora, é para a gente carregar para o dia todo, né? Principalmente quando a gente estabelece uma motivação, tipo, hoje eu vou tomar mais cuidado com a minha fala, né? Então, assim, é tentar levar isso. Fora que, assim, antes das nossas refeições a gente sempre oferece, né? Como faz uma prece, a gente também sempre faz. Até mesmo um copo d'água, quando você toma, a gente tenta fazer esse oferecimento. Agora, tem ocasiões diferentes, né? Por exemplo, assim, quando a gente faz retiro, né? Eu cheguei a fazer retiro, que aí a gente faz quatro sessões, cada uma de duas, três horas. Então, assim, aí são dias... É maior, claro. Mas no dia a dia, é dessa forma. Mas, assim, a gente tem muito os mantras ou aspirações que pode se fazer o dia todo, né? Assim, a gente olhar uma árvore, quando a gente olha e fala assim, opa, vamos oferecer, né? Vamos compartilhar. Então, isso é muito legal a forma de que está no dia a dia, né? Não é separado, né, Lucia? É uma forma diferente até de agradecer, né? Não, não tem como separar. Não dá para separar, isso é trabalho, isso é casa, isso, né? Porque, senão, não é você. Você é uma coisa só. Então, você é a mesma pessoa no trabalho, na casa. E eu acho que é isso que vocês deixam muito claro. Você é uma pessoa. Se você vai estar em vários lugares diferentes, é outra coisa. Mas você vai continuar sendo aquela mesma pessoa. Bem, nós vamos ao nosso intervalo e voltamos já para continuar o nosso bate-papo. Tchau. 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 Tchau.